Senhoras e senhores, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pocano Games. Você tá bom? Eu tô bom, você tá bom? Vamos simular uma felicidade absurda pra começar a sessão. Eu acho que nós não precisamos simular, mas a gente pode simular a felicidade da cartela. A felicidade da cartela simulada. Por que? O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar aqui dos simuladores mais bizarros dos games. É muito engraçado como tem muitas pessoas que preferem viver num simulador, tipo, no The Sims. Nossa, no The Sims o cara tem carro, casas, milionários. Emprego, possibilidades. Nossa, e aí na vida real ele é triste, solitário. Não tem amigos. As grandes festas do The Sims Black and White ele não dá. Só uma verdade. É que na vida a gente não tem os códigos, cara. Vamos começar falando de um simuladorzinho aí que é comum. É um simulador comum. Mas é. É um comunzinho. Que é um simulador em terceira pessoa. Foi lançado em 2014 pelo estúdio independente Strange Painters. E é um rock simulator. Simulador de pedra. Ó, simular pedra. É ridículo. E se você for uma pedra que vai ser prensada por um granito e vai pra uma pia da casa de alguém? Se você for uma pedra que não foi lapidada e pode virar um guio diamante. E se for uma pedra de craque? Tem uma fase, até conta a história da pedra durante as eras, né? Você começa... Ah, pedra filosofal. Harry. Lembrando que é terminantemente proibido. E esse jogo entrega uma experiência completamente original ao jogador, né? Que assume aí o controle das ações de uma pedra. Que é exatamente o que se imagina ser uma pedra. Ele surgiu como uma grande piada, óbvio, né? Óbvio, né? Óbvio. Nossa, tô rindo. Mas ele foi aprovado lá no Greenlight da Steam. Ele tinha sido aprovado também lá no Google Play. Ele entrou também. Foi aprovado na Greenlight. Eu acho que ficou no top 100, brother. Top 100, querido. Não, mano. Você tá me tirando, né? Teve até uma campanha bem sucedida de financiamento coletivo em que os desenvolvedores ofereciam recompensas sensacionais. Por exemplo, dois cinco dólares e receba a foto de uma pequena pedra por e-mail. Dois quinze dólares e receba uma pedra de verdade via corrente. Ah, demais. São prêmios muito legais. Dado o sucesso das pedras aí, o jogador, se você procurar na Steam, você encontra uma versão um pouco mais moderna aí do Rock'n'Roll Simulator. Onde você é uma pedra que rola corina abaixo. Eu joguei no celular e é legal. Porque no celular você tem que fazer assim, sabe? Pra lá ir pro lado, pro outro. Você é uma pedra que vai... É legal. Você tem a música legal do jogo? They see me rolling, they hate it. É porque eu sou um super granitão bolado. Robot Vacuum Simulator é um simulador em terceira pessoa desenvolvido pela Story dos Simulations, lançado lá em 2013 e disponível pra Windows e Mac. E é muito... Esse jogue é muito legal. Se você tem preguiça aí de limpar a sua própria casa e tem zero dinheiro pra comprar aqueles robôs... Sabe aqueles robôs que aspiram um pó? Porque limpa a piscina lá em casa. Eles estão muito, na hora que você coloca o gato em cima. Tem vários vídeos dos gatos em cima, limpando as coisas. É muito legal. Esse simulador oferece o bastante pra viver a solução desses problemas. A premissa é a seguinte, ela é muito simples. Você controla o pequeno robô aspirador, a casa tem que ser limpa, as migalhas recolhidas e os pontos conquistados. Não parece um complexo. É um faxina simulator. É um faxina simulator. Não parece complexo. É simples. Segundo os desenvolvedores, o destaque do jogo são uma grande experiência em go player, um modo duelo, um menu inicial. Se tem menu inicial, é jogo do ano. Aí acabou. Uma trilha sonora de, assim... Tirar do fôlego. E essa trilha sonora tem o quê? A Jovem Pan, né? Ou a Band FM do meio-dia. Nativa. Nativa é a rádio da faxina. Sai da minha aba, sai pra lá. Pensa de não poder viver. Sai da minha aba, sai pra lá. Qual mais? Não faxino com você. Por incrível que pareça, esse simulador recebeu o prêmio de melhor simulador de 2013. Não lançar no outro em 2013. Melhor do que esse. E melhor do jogo de 2013. Ambos concedidos pelo próprio estúdio que desenvolveu o jogo. Robote, vá com o Simulator. Vice-Fore Clean Up The Tale é um simulador sci-fi desenvolvido pelo estúdio Indie, o Rune Storm, que tornou-se disponível no Senior Lexus lá em abril de 2014. O jogador assume a importante missão de deixar tudo limpo. Dessa vez, não estamos falando de cantos empoeirados, estamos falando das vísceras que foram deixadas para trás depois de uma invasão alienígena ter sido curtida. Basicamente, você está jogando o pós-alien. Acontece lá o alien, o filme, alguém tem que limpar aquela porra toda. É isso, é isso. Sabe o que você pensa? Você põe aquela carniça toda, fala, alguém vai ter que limpar, esse no caso é você. E para realizar essas tarefas de limpeza aí na estação espacial, você recebe a grande ajuda do esfregão, um sensor que detecta contaminações biológicas e um PDA para fazer importantes anotações aí. E como várias missões no jogo, o zelador espacial, ele precisa recolher corpos destruídos e desmembrados, algo tranquilo, limpar manchas de sangue do piso e repor os kits médicos em seus devidos lugares. Ah, é o cara do almoxerifado, entendeu? É, é o cara do almoxerifado. O almoxerifado simulator. O mais engraçado é que não tem só um jogo não, ele tem ainda mais duas expansões stand alone, que é quase um jogo sozinho. Imperdível. Com uma delas sendo o Santa's Rampage, em que o player precisa limpar a fábrica do Papai Noel depois que ele teve um ataque de loucura e matou uma galera, e matou um zanão. Mas acontece isso já desde antes dos comerciais de refrigerante terem transformado o Papai Noel. no que ele é. O Jawa Simulator é um simulador em primeira pessoa construído como um vídeo interativo e que pode ser jogado através do website dos desenvolvedores. Muito simples. O vídeo interativo é meio que aquela coisa tipo, o cara vem e fala, o Jack chega e fala ah, você quer ir para a esquerda ou para a direita? E quando você clica para a direita é um vídeo que foi para a direita, não é bem um jogo, sabe? Tipo um HQ assim. É tipo um HQ. O jogador é colocado na pele de um cara que está lá passeando pelo oceano e você cai do barco o barco se afasta rapidamente e você fica lá flutuando e tentando não se afogar. E é isso o jogo. Desespero. Desespero. Desespero simulador. Juliano? Qual? Atenção! O jogo foi construído utilizando vídeos capturados de pessoas reais então o que o jogador vê é realmente uma pessoa dentro da água simulando a sobrevivência ou o afogamento se você não for muito bom em se manter vivo. É tipo aquele vídeo que você não espera, sabe? Você não tirou carta ainda, né? Quando você vai tirar carta de motorista? Ah, vidas do mal, sangue e morte. Está de boa. Ah, eu vou dirigir aí vísceras. Não tem porquê, entendeu? Onde existia este sinal agora vai existir este. Faça a sua parte. Redobre a tensão no trânsito. Bom, uma partida aí de Drowning Simulator pode dar vários minutos ou o quanto o jogador aguentar a agonia causada pelo abandono do personagem no meio da água, no meio do oceano, sozinho, sem terra nenhada em nenhuma vista o bicho pega. Ah, meu amigo, o bagulho é louco. O game é uma ferramenta de conscientização sobre o uso dos equipamentos apropriados de segurança em uma excursão no mar aberto, alertando para que o colete salva vidas seja sempre utilizado. Está vendo? Porque tem os vídeos horrorosos. Ah, agora eu entendi. Ah, esse é o melhor. Não, e quando ele saiu ele fez um sucesso que foi o Gold Simulator que você simula em terceira... é um simulador de terceira pessoa onde você é um Gold que seria uma cabra, um cabrito, um bejerro, um bovinho. Foi lançado lá em 2014, todo mundo fez vídeo no YouTube, fez sucesso pra caramba, memes absurdos, saiu para PC, Mac, Linux, saiu para console de sétima geração, para oitava geração, fez um sucesso pra caramba. Todo mundo foi Bob. Todo mundo queria fazer o bode, todo mundo queria ser o bode. Nesse simulador o player assume o controle de uma cabra com a língua de fora que deve causar a maior destruição possível em um mapa de mundo aberto, que causa tudo que uma cabra pode causar mal. E é legal porque você pode fazer rituais satânicos com uma cabra. Ah, é legal, cabra simulator. A graça do jogo era justamente, mano, a física totalmente bugada, que precisava só de um startzinho ali do jogo pra iniciar uma série de ações mega improváveis e retardadas. Você lançava a cabra de um lado pro outro, os personagens voavam, cabra voando, era assassinato satânico, heliscópteros, era muito louco. O jogo tem um sistema de pontos muito parecido com o utilizado em games de skate, como Tony Hawk, por exemplo. Você faz umas manobras com a cabra. Não, exatamente. O flip da cabra. Você tem que emendar umas manobras, e isso vai aumentando o multiplicador de pontos conquistados, você vai fazendo combos de manobras com a cabra. A galera não gostou porque agressão é animais, muita coisa, mesmo sabendo que o negócio era uma zoeira, e achou que só fez sucesso pelo hype. E também a galera criticou muitos bugs, mas acho que a graça era essa. É bonito, eu jogo, amigos. Eu tinha um amigo que jogava Eurotruck Simulator. Ele joga Eurotruck Simulator pra parecer que é real mesmo, ele acha do caralho na janela da casa dele com o braço pra fora. Com o mediador na cara. Este é o bônus, é o melhor. É o Steve Wonder Simulator, que é o simulador de se rir, você vai pro inferno. Já foi. Disponível pra todas as plataformas mobile possíveis e imagináveis. Bom, pra você entender, mais ou menos, vamos colocar aqui o contexto da parada. Bom, basicamente você é colocado aí pra ver o mundo como os cantores tiveram o mundo. Não vai ver o mundo, ou seja, não vai ver, porque ele é cego. Exatamente. Não tem como simular isso. E aí o que você vai ver? Você vai se deparar com o que no jogo? Uma tela preta. E é isso. Achei uma pedra de mau gosto, porém engraçada. Nossa, que merda. Gente, é isso. Espero que vocês gostem. Essa lista serviu pra você aí na sua casa que faz coisas absurdas parar um pouquinho e pensar. 1. Tem pessoas piores do que eu. 2. Vou parar de fazer tanta merda. 3. O pão simulator é legal. Pão simulator? Você nunca jogou o pão simulator que você é um pão de forma? É, Jack, você tem que conhecer um mundo novo aí, viu? Por favor. Nossa, gente, fica ligado no meu canal porque vai ter muito vídeo de simulador com o Jack. Por favor. Pro Jack conhecer o simulador de nada. Eu quero jogar o da pedra, eu estou assim. Eu acordei hoje pensando quero ser paralelopípedo, não dormir sem isso. Bom, beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.